A ação dos bandidos aconteceu nessa parada de ônibus na avenida André Araújo, zona centro-sul de Manaus. Funcionários do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, o IMPA, deixaram o órgão e foram para a parada do transporte público, que fica bem em frente ao centro de pesquisa. Já Abisson Franco da Costa, de 34 anos, estava nesse grupo. Eles foram surpreendidos por dois assaltantes que chegaram em uma motocicleta. Tudo aconteceu nesta parada de ônibus. Já Abisson saiu de mais um dia de trabalho no IMPA e aguardava por um coletivo com um grupo de pelo menos mais cinco pessoas quando dois ladrões, um deles com um revólver na mão, se aproximaram e anunciaram o assalto. Algumas das vítimas chegaram a passar dinheiro, celulares e objetos pessoais. Mas Já Abisson pediu para um dos suspeitos não levar o celular dele. Foi quando o criminoso apontou o revólver para a vítima e disparou duas vezes. Já Abisson foi atingido com um tiro no peito. Ele ainda foi levado ao pronto-socorro João Lúcio, na zona leste, mas não resistiu e morreu na noite desta terça-feira. Já Abisson era do interior do Amazonas e morava na capital com a esposa. Hoje de manhã, familiares ainda buscavam informações sobre a morte do funcionário do IMPA e tentavam conseguir o traslado do corpo dele para São Paulo de Olivença, terra natal onde os familiares moram. Eu pelo menos não sei, só sei o que eu ouvi na rádio, então eu não sei de nada sobre isso ainda. O corpo da vítima deve seguir para o interior nesta quinta-feira. Já Abisson estava no último período do curso de biologia. Apaixonado pela natureza, ele atuava como pesquisador voluntário do IMPA e desenvolvia pesquisa com quelônios. Em nota, o Instituto lamentou a morte. A Polícia Civil do Amazonas investiga o caso como latrocínio, o roubo seguido de morte, mas até agora não identificou os bandidos que mataram o pesquisador.